De visita ao Diário do Sul, autarcas do Alentejo Central ficaram a conhecer algumas das novidades que este grupo de comunicação social regional tem em curso para reforçar a vertente multimédia. O presidente da CIMAC, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, Ângelo de Sá, falou à Diário do Sul TV. É de louvar esta iniciativa e penso que pode dar frutos do futuro, aliás, o grupo de Diário do Sul é um grupo com nome, portanto, um grupo que efetivamente tem provas dadas e naturalmente pode haver aqui parcerias interessantes entre quer a CIMAC, quer os municípios constituem a CIMAC. Neste momento do campeonato, em que me parece que é desde o 25 de Abril os anos em que há um maior atentado ao poder local, portanto, eu penso que esta pode ser uma forma que nós temos também de fazer ouvir a nossa voz, embora nós não estejamos calados e, portanto, temos feito e continuamos a fazer e continuamos a defender os nossos interesses e, principalmente, os interesses daqueles para quem nós trabalhamos, que são as nossas populações e, portanto, efetivamente, pode haver aqui um trabalho interessante entre todos no sentido, uma parceria no sentido de levar por adiante o desenvolvimento da nossa região e do nosso Alentejo. Com a Gelsa, no jornal, na rádio e no estúdio de edição de vídeo, visitaram as instalações do grupo do Diário do Sul, os autarcas Norberto Patino, José Calisto, João Grilo e Bengalinha Pinto.